No princípio, criou Deus, os céus e a terra. A terra era vazia e sem forma, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus, haja a luz. E viu Deus que isso era bom e separou a luz das trevas e criou Deus toda a natureza. E disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, que domine sobre todos os peixes do mar, sobre todas as aves do céu e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. E criou Deus o homem. Homem e mulher os criou. E viu Deus que isso era muito bom. E Deus os deu mãos. Mãos para amar. Mãos para dar e receber. Mãos para ajudar e defender. Mas os homens têm usado as suas mãos, pra quê? Pra destruir. Mãos que foram feitas para amar, agora odeiam. Mãos que foram feitas para dar, agora roubam. Mãos que foram feitas para ajudar, agora se negam a fazer. Mãos que foram feitas para defender, agora atacam. É, mas Deus deu o seu único filho, estendendo suas mãos de amor ao mundo. Esse mundo que se destrói na maldade com suas próprias mãos. Por quê? Orgulho, inveja, disputas. Pois é. Mas Jesus, Deus, abraçou a sua criação com suas mãos de amor e misericórdia. Hoje, você pode receber esse amor, porque Jesus veio ao mundo para salvar você, a sua família, toda a humanidade. Nós estamos aqui hoje, para dizer que você é especial e que Jesus te ama muito e quer te dar alegria, paz ao teu coração e uma vida eterna junto a Deus, porque ele sendo Deus, deixou o seu trono de glória, para nascer em um lugar simples, naquela manjedoura. Sabe onde ele quer nascer hoje? No teu coração, porque ele quer estar todos os dias junto de você. Ele está aqui hoje, com suas mãos estendidas, te esperando, desejando que você venha a ele. Você vai aceitar esse Jesus como seu único salvador ou vai rejeitá-lo? Não perca tempo, estenda suas mãos a ele. A escolha é sua. Amém.